Música Oi gente, agora a gente chegou aqui em Santos Estamos indo com o Lu, a Beca, a Marcela, a mãe do Lu e o Dani junto com o Ursinho Olha que lugar lindo Mas todo dia a gente tem uma paisagem média Oi gente, nós já estamos aqui no Biquini Barista E a Beca e o Lu já estão ali furando fotos Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser o encontrinho aqui Então, olha que lindo Aqui é um clima de festa junina Oi 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 Tá gravando? Tô, tô gravando Oi Nossa, tá cheio Oi Aquela ao lado da Ju é a mãe dela Oi 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 gente E a gente tá no encontrinho então Tô sentada porque eu não aguento ficar de salto E eu tô com a Joyce Oi 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 Com a Marcela Peraí, deixa eu ver Eu que não sou nada, sou só o Penetro Com a Caju Com a Caju Que vergonha, gente Ai meu Deus, esqueci seu nome Que vergonha Como que é esse nome? Raíssa A Raíssa A Pipoca, a Ju E a Peca A Ju não Não You Maluca Seu maluca Ai A gente olha A Lu Falha que a gente olha Por quê Quem Nossa Maravilha É muito emocional Você saber rethink oooo é aqui 2 kits da Mary Kay que a Cris Bourdillon separou e a Cris também na hora que vocês forem embora vocês vão receber um cartãozinho uma sessão de beleza? Isso, uma aula de beleza, todas que estão aqui, estão presenteadas, é só ligar e agendar, tá bom? Ai que beleza, são dois então, Cris pode sortear Vamos começar com esse, muito bem, várias maquiagens Glutte, batom, feirível, nesse momento Quem será a primeira utilizada? É, é Tiki, é Tiki, é Tiki, é Tiki Tiki, é Tiki, é Tiki Tiki, é Tiki Tiki Tiki